Já que estamos todos aqui reunidos, eu queria aproveitar para tornar esta data ainda mais especial. Não acredito, amor! É a box da Zap! Eu sei como te sentes. Descodificador Zap, o presente que todos estão à espera. Neste Natal, na compra de uma Zap Box HD, oferta de uma mensalidade do pacote Zap Max. Zap, a minha TV. Zap, a minha TV.